Agora você vai ouvir um CD de qualidade E a menina do cabelo que é que já tá estraçada, não quer mentirá A solução está nas minhas mãos, pega a pranchinha para melhorar Assim a mão no cabelo, pranchinha sem a boca Que cabelo chato E cabelo chato, embaraçado no pote de creme, então vai alisar Cabelo chato, embaraçado no pote de creme, então vai alisar Cuidado, cachorro, que não pode molhar Vai, 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 bruxinha, bruxinha, vai negão Vai negão, vai negão Pra passar no cabelo e ficar bonitinha Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho E joga a mãozinha em cima E bate na palma da mão Tá tudo certinho aí com vocês O Leva Nóis mais uma vez É a quarta vez que o Leva Nóis vem pra aqui E a gente fica muito feliz De tocar aqui em Juazeiro Porque é uma terra que só tem gente bonita Tem muita mulher gostosa E eu sei que aqui Todo mundo fica na paz Alô camarote Alô camarote Tá tudo certinho aí E agora no refrão No refrão Eu quero ver todo mundo passando a mão no cabelo aí Quero ver todo mundo passando a mão no cabelo aí Ó, noite Vai na pranchinha Pranchinha, vai Sim, olha a pranchinha E pra passar no cabelo e ficar bonitinha Jorvião Empurra a gargão Vem, tome Vai Choque Sempre a passar no cabelo e ficar bonitinha Olha a pranchinha pra vocês Pranchinha Quem gostou dá um gritão aí Leva Nóis Nóis Prepara, prepara, prepara pra largar o pan Música nova Música nova Alô José Mário C10 Sou toda a pan Vem pra trás Vai pra frente Vem pra trás Vem Música O que é uma dança nova, não sei se em que lado vem Só sei que eu estou jogando, porque eu também estou no meu O que é uma dança nova, não sei se em que lado vem Só sei que eu estou jogando, porque eu não sei se em que lado vem É uma dança nova, não sei se em que valeu, irmão Tira a foto O que é uma dança nova, não sei se em que lado vem Prepara aí, prepara aí É uma dança nova, não sei se em que valeu Vem pra trás, vai pra mim Vem pra trás Vem É muito fácil a coreografia dessa música Eu sei que vocês aqui aprendem muito fácil e rápido Preste atenção nos meus bailarinos Amém, Cissa Um, dois, na cabeça, três O que é uma dança nova, não sei se em que lado vem Só sei que eu estou jogando, porque eu também estou no meu O que é uma dança nova, não sei se em que lado vem Preste atenção nos meus bailarinos Preste atenção nos meus bailarinos Eu também estou no meu Opa, é uma dança nova, não sei se em que lado vem Só sei que eu estou jogando, também estou no meu O que é uma dança nova, não sei se em que lado vem Prepara aí, prepara aí Vai, Cissa Vai, Alain Me joga o pau Vem pra trás Pra frente Vem pra trás E vai no pau Todo mundo é pau Jogue seu pau Reba mais de pau Quero ver se vocês Conhece essa que eu vou perguntar agora Você tá chupando o queimado e daqui é chocolate Ah não, tem que ser mais alto, tem que ser mais alto Tem que ser mais alto, mais alto Você tá chupando o queimado e daqui é chocolate Tá chupando o queimado e daqui é chocolate Eu tá chupando o queimado e daqui é chocolate Tira o pé do chão, Juazeiro Vai, vai, fome, choque Vem aqui Vem aqui Você tá chupando o queimado e daqui é chocolate Tá chupando o queimado e daqui é chocolate Chupando o queimado e daqui é chocolate Faça a coreografia Faça a coreografia aí, vá Tome Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Ei, ei Chame ele, ei Chame ele, ei Chame ele, chame ele Chame ele Chame ele Ô Ei Seu maluco Ó, tô ligado em você, meu pai Tá querendo estragar a festa, né Seu sacana Dá uma vaia pra ele aí Tá chupando, leva ele pra casa Atenção, polícia militar Atenção, polícia militar Vamos ficar ligado neles Olha a coreografia aqui Um, dois Joga o bocadinho 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 Intimida Bocadinho A outra A outra A outra A outra A outra O senhor joseiro Vem É tudo que vem Tudo que vem Joga o bocadinho BD Come Come Bocadinho Alô, José Mário, você tem Joga o bocadinho Bocadinho Boca de vida Boca de vida Boca de vida E boca de vida Intimida Bocadinho Uma pancadinha Uma pancadinha Três pancadinhas Uma pancadinha Vai a pancadinha Joga Fakat Dê bancadinha Vai Vai Vem É pancadinha Pancadinha Bancadinha 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 Tua Bancadinha E só ficando fraco, cansado, maninha Tocando, ué Parece que é a primeira vez que você veio Banca, banca, banca Come, come, come É uma pancadinha, 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 pancadinha Vamos de uma mais uma vez, vamos de uma E uma pancadinha Ei, pancadinha Saco cansado, maninha E uma pancadinha Todo mundo vai pancando Vai, mamãe Vai, mamãe Vai, mamãe Tome 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 E uma pancadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Pancadinha, negula Quebra, negula Ela gosta de tomar Pancadinha, pancadinha 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 Leva dois, 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 dois Chegou a hora de botar bem gostoso Preste atenção Jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento é muito fácil Se ligue aqui, se ligue em mim Jogue logo o compasso Pra não ficar de fora Agora vai botando E bote, e bote Tome a botadinha Vai na botadinha Jogue a botadinha Vem, vem, vem E fecha Atenção Jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento é muito fácil Se ligue aqui, se ligue em mim E fecha Jogue logo o compasso Pra não ficar de fora Referecha Disco Jogue logo o compasso Pra não ficar de fora O movimento é muito fácil Se ligue aqui, se ligue em mim Ai, ai, ai Agora todo mundo vai botando aí Vai Bote, 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 bote Bote, 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 bote Essa música é gostosa Bote, bote, bote E vai na botadinha E na botadinha Jogue a botadinha Olha o surubão aí Quem é que gosta de fazer o furubão aí? Pá, não é de repente? Tem um jeito desse cara aí, bicho? Nele, Sonya? Oh, hoje, faz o surubão! Surubão, 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 vamos fazer o surubão! Surubão, 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 bão, vamos fazer o surubão! Repete atenção no que eu vou te falar E que você vai aprender o vá, vá, vá Prepara, todo mundo olha pra cá, olha pra cá Vá, 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 vá Vai, 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 vá, 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 vá Vá, 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 E vá, 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 vá Vá, 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 vá Baixinho, 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 baixinho Ó E aí Vai ser a última vez que eu vou perguntar uma coisa Se tem alguém cansado Porque tá parecendo que tá todo mundo cansado Tá cansado, negão? Cada um, jamais, quer ver vocês cantarem, quer ver, quer ver, peraí, peraí que eu vou falar com o Thiago aqui rapidinho Quero ver se tem alguém cansado agora Ei favela, ei favela, favela eu sou favela, respeite o povo que vem dela Tira o pé do seu parceiro, vai, vai E já tá quase na hora do nosso ponte passar, leva na galera que traz a loucura Pega no batente dessa vida dura, agora vem sendo pra ir trabalhar Mas se nunca pegue sua fé, só vai na conta do pé, alimento, joga a mão pra cima aí todo mundo Favela, ei favela eu sou favela, ei favela, respeite o povo que vem dela Não sei, não sei, não sei Não se lê, eu tinha ideia de vida, que só me agitada que passa comigo, conhece minha noite, ele vai lá no mesmo Não se lê, eu tinha ideia de vida, que só me agitada Joga a mão pra cima aí, vai, vai Favela, ei favela Favela, ei Receite o povo que vem dela Baixinho, baixinho, baixinho Vai fazer o seguinte Chegou a hora de acordar Vai todo mundo virar pro camarote Vai todo mundo virar pro camarote E vira pro camarote Olha aqui, vira pro camarote E vira pro camarote E vira pro camarote Um, dois, e dá uma carreirinha E dá uma carreirinha E dá uma carreirinha Aí, baixiu, 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 baixiu Caiu alguém aí? Caiu alguém aí? Alguém caiu aí? Alguém caiu aí? Então vira ao contrário, pra lá, pra lá, todo mundo pra lá Olha aqui, vira pra lá Vira pra lá E vira pra lá Vira pra lá Vira pra lá Um, dois, e corre, corre, corre E dá uma carreirinha Vai, vai, vai E dá uma carreirinha E dá uma carreirinha E dá uma carreirinha Eu quero saber se tem algum corno aqui hoje em Juazeiro Eu quero saber se tem algum corno hoje Aponta pro corno 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 Um, dois, eu chame ele de corno Gordo, gordo Vai, vai, vai E aponta pro corno Se abaixa, se abaixa, se abaixa, se abaixa Todo mundo no chão Todo mundo no chão Todo mundo no chão Se abaixa Se abaixa, se abaixa, se abaixa Se abaixa, bora Se abaixa, se abaixa Vá Eu vou até abaixar aí, todo mundo se abaixando Alô camarote, alô camarote, alô camarote Vamos se abaixar aí, ó lá, ó lá De um até três, de um até três Todo mundo vai tirar o pé do chão, tá bom? Todo mundo se abaixa, todo mundo se tá no chão Todo mundo se tá no chão Todo mundo se tá no chão Um, dois, e pula aí E pula, 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 pula Vai, vai Todo mundo se abaixando E todo mundo se abaixando Bora rapaz, se abaixa o seu sacão Bora meu irmão Eu já falei que não se abaixar vai morrer amanhã, hein? Um, dois, agora pula, 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 pula Pula, 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 vai, vai, vai Tua, 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 tua Baixinho! Aponta pras mulheres Aponta pras mulheres Aponta pras mulheres Os homens apontando pras mulheres Apontando pras mulheres Um, dois, chama, vai! Ei, toca chupa, chupa e a barriga jôzinha Tô com a merda Vai, vai, vai 夜! Que por que disemando? Saiando! Ch暈a, chdo, ch foods... Sambi, sambi, sambi... A então 4 fase com a sala da casa É cabrigu, 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 cabrigu Quebre, 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 quebre Olha o cavalinho Prepara pra largar o cavalo Cuidado do mundo Cavalinho, cavalinho, cavalinho Cavalinho, 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 cavalinho Eita na rua, empurra, cavalinho Cavalinho, cavalinho, cavalinho Mais uma vez, mais uma vez, brigadinho É cavalinho, ponto cavalinho Tá todo mundo, cavalinho Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pra eu te balançar e empurrar que eu não caio Será que eu posso ouvir a voz de Juazeiro? Será que eu posso ouvir a voz de vocês? Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pra eu te balançar e empurrar que eu não caio Empurra de força, empurra de nada A galera se joga ou não fica parada Empurra, 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 empurra E a parada é dura Empurra, 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 empurra A parada é dura Empurra, 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 empurra Que a parada é dura Empurra, 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 empurra Que a parada é dura Basta menina Tô na areia Tô na piscina Banho de sol, minha diretoria A mais bonita do mundo Chegou o verão Tentação Banho de praia Sol e paixão Chegou o verão É pura tentação, Juazeiro É pra teirar o pé do chão Sol eigão, Sol eigão Todo mundo vai Ahí Todo mundo vai nos comigo Sol eigão, Sol eigão Sol eigão, Sol eigão Todo mundo vai Bei Vai Vai Oh Comics Todo mundo vai nos comigo Ó, pra quem assiste, pra quem fica em casa, que eu acho que é que passa Será que passa? Passa, passa Gabriel Ó, quem que assiste o Bocão aí, Bocão? Quem assiste o Bocão? Quem assiste o Bocão? Pois é, já que passa aqui, Bocão botou uma banda na televisão, na emissora dele E eu acho que vocês já devem conhecer, é o maior sucesso em Salvador, também É assim Quando ela pede, eu pergunto Bato na cara, bota tudo Bota tudo Bota tudo Bota tudo Bota tudo Puxa o cabelo, bato na cara, bota tudo 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 Pra mim arrumar Eu quero ver todo mundo ralando aí Ah, ah, ah Ralou, ralou E rala, checa no chão Checa no chão, checa no chão Vem que vem, quero de novo Checa no chão Que galera gostosa é essa, rapaz? Checa no chão A checa no chão, seu parceiro Eu vem que vem, quero de novo Checa no chão Checa no chão Eu soube que isso aqui é um estouro Bote a monarquiquita A monarquiquita Alô, José Mário C10 Ó, eu acho que as mulheres Têm que saber uma coisa Aonde é a quiquita? Ela olhou logo pra minha cara e fez Bote a monarquiquita A monarquiquita Para aí, para aí, para aí, para aí O que é isso? Agora tem que ser a galera aqui, ó As mulheres aqui, as mulheres aqui Bote a monarquiquita A monarquiquita Mão naquiquita A galera do meio e do fundo Vocês três aí em cima Vocês três aí em cima Aí, vem, aqui Eita, coisa boa Alô, manhã Vai pro meio, pro meio Pro meio Você pro meio Ela pro meio Bota ela no meio, rapaz Isso, compadre Ó, você sabe o que é quiquita? Sabe o que é quiquita? Pode filmar agora Todo mundo filmando pra botar no YouTube É Não, vai descer? Que isso? Não desça não Não desça não Não desça Aí vai cortar a vibe Aí vai cortar a vibe Bote a monarquiquita A monarquiquita Ei, a monarquiquita A monarquiquita A monarquiquita Sim, a monarquiquita Ei, a monarquiquita A monarquiquita A monarquiquita Se ela me chamar de cachorro, o tarado safado Vem proibida, vem balançando, remandando, quebrando o mundo de nada Vem proibida, tudo que eu peço é na boca de mão Alô que a mão no chão e a raia é do coração A galera tá pedindo pra ela amar Quero ver todo mundo ralando aí É hora, é hora, é hora de ralar, vai Até o chão, até o chão Até o chão vem que vem e quer um de novo Acerta o chão, até o chão Até o chão, até o chão Até o chão Até o chão, até o chão Leva dois, 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 dois Chora, me liga e implora meu beijo de novo Quem sabe eu vou te salvar Pede por favor, tira o pé do chão Chegou a hora de beijar, hein? Não era pra você se apaixonar, que era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que era assim a paixão, que mudou o tempo logo tem Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil aqui, você me tem nas mãos Logo você que era acostumado a brincar com outro coração Eu não via me ferrair, fica mais gostoso pertinho Joga a mão pra cima, todo mundo vai, pinta aí Chora, me liga, me clora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, me clora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe eu vou te procurar Não era pra você se apaixonar, que era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Como é que é, vá Eu te falei, meu bem, eu te falei Alô, mulheres, não vai ser tão fácil assim Logo você que era acostumado a brincar com outro coração Eu não vinha me perguntar Joga a mão em cima, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro Vai, 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 vai Chora, me liga, me clora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Eu vou te salvar Chora, me liga, me clora pelo meu amor Me pede por favor, quem sabe eu vou te procurar Chora, me liga, me clora pelo meu amor Te amo Quem sabe um dia eu vou te procurar Tiago Cláudio Tiago Cláudio Joga as tuas voces em cima aí Joga a mão em cima 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 Juazeiro vai em cima Um, dois Pro lado e pro outro Olha que coisa linda E nelas todas E a menina gosta da pegada A menina gosta da pegada É grado que a menina gosta da pegada É grado que a menina gosta da pegada Joga a mão em cima Joga a mão em cima Mocinha em cima Mocinha em cima Vai, vai Vou nela Empurra, leva mais Bote a mão na cabeça e desce Tá rolando o clima quente Tá rolando o clima quente Joga a mão em cima E nelas todas Todas elas E nelas todas E nelas todas E nelas todas Olha que nelas todas Todas elas E nelas todas E daqui a pouquinho tem uns bambas, hein? Alô, Rubinho? Rico Jones e Esquerchinha, Bodo Eu não aguento mais Ficar nessa situação Porque os olhares, quando me pegam na cama Me chamam de tesão Eu não aguento mais Pois eu vou pegar você no pima Eu pima, eu pima, eu pima na menina Olha aqui, pima na menina, joga Eu pima, eu pima na menina Eu não aguento mais Eu vou pegar você Você, você Eu pima na menina Pima, eu pima na menina Pima, eu pima na menina Pima, eu pima na menina Olha aqui, senta, levanta Eu não aguento, eu não aguento mais Eu vou pegar, vai, vai, vai Eu vim pra na menina 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 Mas tá com fogo, e tá quente, e tá cedo Vai, sim, abane, abane, abane E agora, eu vou cantar do Side Bamba, de meu irmão Alex Max Essa é boa, Thiago Gatti Veja só como é que é também Que mulher gulosa Ela entra na roda, não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Que mulher gulosa Ela entra na roda, não quer mais sair, sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Tá pensando que eu não dou carinho Daquele jeito que você vai te amarra, bebida, eu vou te dar Cacá Prepara, 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 prepara Ó, pra ficar mais gostoso Bota a mão na cabeça aí Isso, isso, a mão na cabeça A mão na cabeça 1, 2, 4 Tome todinha, come todinha Tome todinha, come todinha Tome, tome E se me dia, vou Tome todinha, come todinha Aonde é que você vai achar? Aqui ó, aqui ó, aqui ó É bem aqui Aqui ó, aqui ó, aqui ó Vem aqui Aqui ó, aqui ó, aqui ó É bem aqui Tome, come, come, tome Tome todinha, tome todinha Tome, 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 tome E se pedir eu vou Tome todinha, come todinha Tome todinha, tome todinha Que mulher gulosa Ela entra na roda, não quer mais sair Sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Ela entra na roda, não quer mais sair Sabe que é gostosa Muito boa de papo, quer me iludir Tá pensando que o Nongo caiu Daquele jeito você vai te amarrar Nesse vídeo eu vou te dar Tá, tá Agora sim, ó Agora sim, ó É o seguinte, é o seguinte Bote a mão na cabeça Uma vai na cabeça E o outro dedo Vai na boca Mas se quiser trocar Quem tiver com o casal aí Por exemplo, você que tá aí, pai Você bota a mão na cabeça dela Não, isso E ela pega o dedo e põe na sua boca Um, dois, faz Tome todinha Tome todinha Tome todinha Tome, tome, tome Tome E se fingir Tome todinha Sabe onde é que você vai achar carinho, mamãe? É bem aqui 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 É bem aqui É bem aqui Olha aqui Tome todinha Tome todinha Tome todinha Depois a gente vai ter a foto ali do lado Tome Tome E se fingir Legenda Adriana Zanotto